Alô Mulungu, alô minha Paraíba, aqui é o Guilherme Dantas E os meus sucessos tocam com o meu parceiro Del Ferreira Chão meu Del, tô nem vendo Respeitável público, vem aí o circo do Guilherme Dantas Sexta-feira na sua cidade, não perda Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem hora e não tem dia e nem lugar Quando você me quiser é só ligar Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar É na pegada do Guilherme Dantas Olha que me ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora é covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar Quando você me quiser é só chamar Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Sua música Pra excedência Fugir do caraco Sua Guilherme Dantas Botando pressão Eu também vendo Já